Premiar os produtores é premiar Portugal. Ouro vermelho são fatias de presuntos desidratadas que podem fazer acompanhamentos num prato salgado ou numa sobremesa. O nosso presunto tem uma cura 9 a 12 meses com pouco sal e isso torna diferenciador. A nossa casa tem todas as etapas de um matador. Escolhemos a nossa matéria-prima, que são fêmeas só. Na desmancha preparamos as pernas, são salgadas, passa para um processo de secagem e finalmente vai ao fumeiro para adquirir uma tonidade e um sabor a fumo. A nossa candidatura ao Prémio Intermarché Produção Nacional foi a dar a conhecer os margaridos, a sua história e os seus produtos de excelência. Não há presunto igual ao dos margaridos. O Intermarché apoia a Produção Nacional.